A reintegração de posse iniciou por volta de 6 horas da manhã de hoje e participam 70 policiais militares. Nós tivemos um local, conversamos, dialogamos, mostramos que trata-se de uma autojudicial, que a polícia militar não é contra as pessoas que estão no terreno ocupando e eles entenderam isso. A justiça está presente através de dois oficiais de justiça, que inclusive apresentaram o documento de reintegração. Foi informado que havia essa semana de reintegração, visando notificar os moradores e a PM também fez o contato, foi todo notificado e nós acertamos essa data de hoje para fazer a reintegração. Até o momento está sendo pacífico, não houve resistência. Houve só um bate-boca inicial, mas é comum esse tipo de reintegração e nós demos a oportunidade dos moradores tirarem os barracos, mas eles são barracos mesmo, voluntariamente. E a parte é que a gente também deixou à disposição o pessoal dele com carros e com material humano para também ajudar. Tirar telha, tirar eletro doméstico dentro da casa, levar para algum lugar. Então está ocorrendo dentro da normalidade. A nossa equipe de reportagem teve acesso ao interior da área ocupada. A casa de dona Gracenilma já está praticamente debolida. Ela morava aqui, Gracenilma é esta senhora, com o filho. Quantos anos tem seu filho? Dois anos. Com o filho da dona Gracenilma e o esposo dela que está exatamente ajudando na retirada das peças e o teu pai também. É um momento muito difícil. Você já pensou o que fazer agora? O que fazer é tentar reconstruir a vida. É muito triste para vocês numa situação dessa. O lar sendo demolido. É. Isso é empalável. A Gracenilma, portanto, não consegue falar. Olha os animais dela, as galinhas, estão ainda por aqui. Ela morava exatamente com a família. Os animais vão ser retirados também. A casa já foi praticamente debolida. As 70 que deverão ser debolidas por determinação da justiça. Com certeza, é muito triste a gente perder uma coisa assim, de uma hora para a outra, entendeu? É muito triste mesmo, mas fazer o que, né? Eu morava aqui com quem? Ah, eu morava aí o meu esposo e o meu sogro e o meu bebezinho. Só nós aqui, mas... E agora? E agora, né? Fazer o que? Tem que ir... A casa de Débora é esta aqui. A gente pode entrar, Débora? Pode. Vamos lá? É uma casa simples, mas que servia de abrigo para a tua família. Com certeza. Muito, muito mesmo. Minha casa era pobre, mas eu morava embaixo de terra. Eu vivia aqui, que eu tive meu filho, apesar, mas é aqui que eu estava querendo ele, entendeu? Mas fazer o que, né? Minhas coisas estão todas ali jogadas lá no meio do campo, lá, minhas coisas, minhas coisas. Até uma vargulha para quem tem casa ficar rindo da cara da gente, mas fazer o que, né? Mas estamos aí, em frente. Vocês vão tentar conseguir uma casa agora para alugar? Não sei nem te explicar isso, se a gente vão ou não vão, porque a gente não tem ainda condições para poder alugar uma. Vamos entrar um pouco na tua casa. Olha, a Débora tinha toda a estrutura de uma casa simples. Como é, Débora? Que era o meu vizinho, que morava aqui do lado. Aqui funcionava o que onde nós estamos? Oi? Aqui funcionava o que? Aqui era a minha cozinha, aqui era a minha cozinha. A geladeira está aqui. A geladeira, ali era o quarto do meu filho. Ali, onde tinha essa parede de condensado, era o meu e aqui era a sala. Olha, aqui ela mostra para nós. Aqui era a sala, aqui tinha uma parede, né? Essa parede aí era exatamente o quê? Era o meu quarto, meu e o meu esposo. Os objetos da casa estão sendo colocados, olha, todos aqui fora, próximo a um campo de futebol. E segundo os proprietários das residências, que seriam os ocupantes das casas, eles dizem que vão continuar por aqui. O que sobrou para nós foi esse pedaço de chão aqui, 5 metros, que eles alegam que não é deles. E não permanecer aqui, nós queremos permanecer no campo, não permanecer no campo, porque é essa situação, como nós eleitores, que nós estamos recebendo nosso presente de Natal, rua. São 70 famílias que deverão deixar o local. Elas, por conta própria, resolveram retirar as casas para tentar salvar alguns materiais. Observe, a polícia militar passa, o pessoal da cavalaria, e as casas ficam exatamente nesta rua de chão batido, aqui no bairro Maica 1. Eu queria falar que há muita falta de desconsideração com o povo, porque todo mundo aqui precisa, todo mundo tem família. Eu tenho um filho deficiente, que está com um mês já no hospital, esperando uma cirurgia para fazer, e quando ele fizer chegar, vai para onde? Vai para a rua, está na cadeira de roda dele. O ônibus escolar, que pegava as crianças no especial, passava aqui, como ter mulheres grávidas, são mais de 60 famílias morando aqui, como vocês podem ver, casas boas. Os moradores dizem que vão recorrer. E nós vamos recorrer. Se Deus quiser, nós vamos, nós não podemos ficar desse jeito aí, na rua não.